Afinal de contas, o que é a Bíblia Hebraica? Olá, eu sou o Victor Fontana, esse aqui é o meu canal. Ele pode ser um pouco seu também para isso, você já sabe, né? Se inscreva aqui nesse canal, deixa o seu like, o seu comentário que será muito apreciado, além de dar uma olhada na descrição aqui do vídeo onde você encontra a bibliografia, daquilo que a gente está tratando sempre, e também os meus cursos, caso você queira se aprofundar na teologia, no conhecimento teológico. E a série de hoje tem precisamente esse objetivo, fazer com que você tenha maior conhecimento dos termos teológicos que você vê com bastante frequência aqui no canal, também nos meus cursos. A ideia é que ao se deparar com o termo Bíblia Hebraica, você não fica coçando a cabeça, nem esperando a minha explicação a esse respeito, você diga, ah, eu já sei, porque eu assisti aquele vídeo da série Dicionário Teológico, é isso mesmo. A série Dicionário Teológico, a gente vai trazer alguns termos importantes da teologia que você vê com frequência no mundo acadêmico também aqui neste canal. E Bíblia Hebraica é um deles, e tem muito a se dizer a respeito da Bíblia Hebraica, a gente vai destrinchar esse tema aqui. Muita gente pergunta a respeito da diferença da Bíblia para aquilo que os judeus têm como documento sagrado. A Bíblia não é a mesma coisa que a Torá, né, Vitor? A Torá é uma coisa, e o nosso Antigo Testamento meio que é outra, como que funciona, qual é a relação? Então, vamos por partes, terminologias. Vamos começar assim, certo? Bíblia cristã, Antigo Testamento, Novo Testamento. O Antigo Testamento corresponde àquilo que o judeu tem como a sua Bíblia Hebraica, com algumas pequenas diferenças em relação à ordem dos livros. O conteúdo é o mesmo, a ordem dos livros é diferente, e isso tem valor e conteúdo teológico. A gente vai chegar lá e eu vou explicar para você por que saber a respeito dessa diferença pode te ajudar a compreender o texto bíblico, porque tem diferença para a compreensão do texto bíblico. É importante você conhecer a Bíblia Hebraica como ela é organizada. Nesse sentido, ajuda bastante a gente a entender as coisas do conteúdo do Antigo Testamento. Segunda coisa que eu queria comentar com você é o seguinte, você percebeu que eu estou usando Antigo Testamento e Bíblia Hebraica. Isso significa que eu não estou usando um determinado tipo de terminologia, o chamado Velho Testamento. No ambiente acadêmico, a gente costumeiramente não usa VT ou Velho Testamento. O padrão de tradução para a língua portuguesa das obras acadêmicas ou de obras acadêmicas redigidas diretamente em português é utilizar-se o Antigo Testamento. O principal motivo disso é não menosprezar aquilo que está escrito em mais da metade da Bíblia. A ideia de Velho Testamento traz uma ideia de ruptura com o velho muito grande. Então, o termo Antigo Testamento parece um tanto mais respeitoso. Em obras como a obra do John Goldingay, na sua Teologia do Antigo Testamento, ele sugere até o uso de Primeiro Testamento e Segundo Testamento, para que não haja essa diferenciação tão grande. E outra maneira de se falar a respeito do Antigo Testamento, de maneira que a gente mantenha reverência por esse texto, que é para nós um texto sagrado, como é para também judeus um texto sagrado, como é também para muçulmanos um texto sagrado, é chamá-lo de Bíblia Hebraica. Ou, como costumeiramente se chama em alguns círculos, Tanakh. Bíblia Hebraica é o mesmo que Antigo Testamento, numa ordem um pouco diferente, também conhecida como Tanakh, que é um acrônimo para Torá, Neviim, Ketuvim. Ou seja, os judeus não têm apenas a Torá como livro sagrado. Há também Neviim e Ketuvim compondo a Bíblia Hebraica, além, é claro, de outras literaturas importantes na espiritualidade judaica, como é o caso, por exemplo, mas não restrito a, o Talmud. Essa é outra história para um outro dia, o que é o Talmud. No salário da Bíblia Hebraica, do Tanakh. Torá, Neviim, Ketuvim. Torá, a instrução, os cinco primeiros livros, o Pentateuco, aquilo que nós conhecemos como Gênesis, Êxodo, Levítico, e não Levíticos, a menos que você esteja falando em inglês, aí Levíticas, mas Gênesis, Êxodo, Levítico, no singular, Números, no plural, e Deuteronomio, no singular, e não Deuteronomios, por favor. Então, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, é a Torá, a instrução. Neviim são os profetas, é o plural de Navi, que é profeta. Então, Neviim, os profetas. E Ketuvim são os escritos, são três blocos que compõem a Bíblia Hebraica. A instrução sendo o mais importante deles, que delineia a maneira como a comunidade mosaica deveria se comportar uma vez na Terra Prometida, além de reconstruir a origem e a história dos patriarcas, dando à nação de Israel a sua identidade, não apenas nacional, como também religiosa, no espaço do crescente fértil do Antigo Oriente Próximo, lugar onde aconteceu o desenvolvimento do povo hebreu, que tinha como regra de referência e de vida comunitária essa instrução à Torá, que é traduzida para o grego como nomos, na Septuaginta, que é a primeira grande tradução da Bíblia Hebraica para uma outra língua, Septuaginta é esse grande projeto de tradução da Bíblia do hebraico para o grego, a palavra Torá é traduzida como nomos, que significa lei, e a partir de então nós passamos a conhecer esse trecho da Escritura como a lei de Moisés. Torá é o primeiro grande bloco da Bíblia Hebraica, a lei de Moisés, o nosso pentateuco, certo? Aí nós temos Neviim, que são os profetas, que estão divididos entre profetas anteriores e posteriores. Profetas anteriores, os livros basicamente que nós conhecemos como históricos, primeiro e segundo Samuel, primeiro e segundo reis, Josué e Juízes um pouco antes, tem uma via, uma vertente, um jeito de narrar a história, crítico como é o profeta ao narrar a história. A tônica do profeta anterior, desses livros históricos, é contar a história do que deu errado. É contar a história de como nós viemos parar no exílio. É contar a história da idolatria dos reinos de Israel e Judá que propiciaram a invasão no norte por parte dos assírios, reino norte, reino de Israel, invadido pelos assírios, e reino do sul levado no cativeiro para a Babilônia, invasão babilônica no reino do sul. Você vai perceber que essas narrativas, elas são extremamente críticas a maneira como os reis governam. E nós temos então os profetas posteriores, que são aqueles que falam como boca de Deus, denunciando os erros e a idolatria do povo que não obedece à instrução, que não obedece à Torá. Aí nós estamos falando de Isaías, Jeremias, Ezequiel e o Livro dos Doze. Livro dos Doze, Vitor? Que Livro dos Doze? Nunca ouvi falar de Livro dos Doze. Pois é, o Livro dos Doze, ou o rolo dos doze, aquilo que nós conhecemos como os profetas menores, que estão todos agrupados em um livro de doze profetas. Por isso, Livro dos Doze. Que se subdividem em quatro grandes grupos de acordo com os seus períodos, certo? Então, três profetas menores para cada um desses períodos. Nós temos aí o Livro dos Doze. Que também são críticos à maneira como o povo conduz os seus negócios e a sua política e, fundamentalmente, a sua adoração entregue à idolatria. Então, nós temos os escritos. Essa terceira parte da Bíblia hebraica é um tanto mais otimista. Gostou do vídeo até aqui? Não esquece de deixar o seu like. Aprendeu alguma coisa nova? Não esquece de deixar o seu like. Quem sabe compartilhar com alguém. E dá uma olhadinha aqui na bibliografia que tem coisa legal para você aprender ainda mais sobre a Bíblia hebraica. Mas vamos falar dos Ketuvim, dos escritos, que são um tanto mais positivos, na maior parte dos casos, Eclesiastes talvez uma exceção nesse sentido. São os livros que dão a Israel a sua identidade cultural, artística, em grande medida, sapiencial. Livros como Provérbios, Jó discutindo a grande questão do problema do mal, o Saltério, ou o livro de Salmos, que vai reunir, na verdade, cinco livros de compilações de poemas importantes para a cultura hebraica. Histórias importantes, como a de Esther, e que evidentemente tem a ver com a composição da cultura hebraica. Daniel entra aí também. Alguém diria que Daniel deveria entrar nos Nevin? Pois é, ele entra nos escritos. E entra aí também o grande livro narrativo que define a identidade histórica de Israel como povo de Deus, que é o livro que encerra a Bíblia hebraica. Os dois livros, ou o livro de crônicas, que vai narrar a origem do povo de Israel a partir da própria criação, mostrando que a eleição de Israel é um plano desde o início. E que fundamenta ali no pós-exílico, quando esse povo já voltou do exílio babilônico e do cativeiro, e talvez careça de uma certa referência de onde veio, esse livro vai delimitar exatamente quem é Israel e a sua importância como povo. É assim que a Bíblia hebraica termina. Então, nós temos aí nessa divisão da Bíblia hebraica algo que nos diz respeito sobre os temas que cada grande bloco vai tratando. Diferentemente da maneira como a gente divide a nossa Bíblia, que ela tenta seguir algum tipo de lógica, talvez um pouco cronológica, a Bíblia hebraica ela divide a sua estrutura em grandes eixos temáticos que ajudam muito a gente a compreender o texto. Isso não é mera curiosidade, é de fato uma preocupação em fazer com que o texto seja compreendido. E como que eu consigo uma Bíblia hebraica? Existem traduções da Bíblia hebraica, eu vou deixar talvez algum aqui na descrição para você conhecer e claro, se você está iniciando as suas aulas de hebraico, de hebraico bíblico, ou talvez já tenha uma boa base de hebraico bíblico, provavelmente você já conhece essa informação, mas não custa dizer que a melhor fonte é a Bíblia hebraica Stuttgartense. A BHS é a edição crítica da Bíblia hebraica que traz para nós a melhor versão do texto em hebraico, não é muito barato, mas em todo caso está aqui na descrição também. E onde eu posso saber mais sobre a Bíblia hebraica, o Antigo Testamento, eu quero conhecer mais, mais informações panorâmicas sobre isso, aqui na descrição você encontra dois livros a esse respeito, você vai encontrar E Deus Falou na Língua dos Homens, Paulo On, um dos melhores livros escritos por um brasileiro no campo da teologia que existe disponível aí para você adquirir. A edição da Thomas Nelson, bonita, o link está aqui na descrição, e também o Panorama do Antigo Testamento de Andrew Hill e John Walton, também vai estar aqui na descrição se você quiser saber mais a respeito da Bíblia hebraica. Este foi o dicionário teológico de hoje, se esse vídeo te ajudou, deixe o seu like, se inscreva no canal, porque eu vou ficando por aqui e até a próxima.